E veio também aquela tia dela, sabe aquela baixinha, sabe uma baixinha, tia dela, que veio aqui em casa uma vez, acho que ele estava aqui não, como é que ela chama? Silvana. Silvana. E veio, e aquele rapaz, quem que é aquele rapazinho? Mike, primo da Flávia. Ah, é primo da Flávia? E veio um rapazinho também, primo da Flávia, veio também. Ah, ele postou, ah, serviu então aí, dentro do carro, né? É, pois é, aham. Tá linda ela, nossa. E ela tá com o cabelozinho, bonito o cabelo dela. Você viu ela? Ah, você viu ela, né, na porta? Aham, aham. Pois é, eu contei pra ela um negócio que a mulher falou que ela lá na escola tem o nome de sorriso, vai, vai lá, tô bom. Ah, e ela falou quem que é? Aham, e ela falou, acho bom. Aham.